Seu Cláudio e Dona Janete, bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde. Ai, boa tarde. E quem tá ali atrás também? Anne? Ah, não é Anne. Anne, Dona Janete e seu Cláudio. Agora, seu Cláudio, a gente estamos indo lá em Campina Grande fazer as compras, seu Cláudio. É isso aí. Então, hoje, pessoal, é indo fazer compra com seu Cláudio e Dona Janete lá no atacadão em Campina Grande. O que será que vai acontecer nessas compras? Aliás, o que faltou naquelas compras que você falou assim, ou falou ou pensou, eu poderia ter colocado isso, mas esqueci. Mas na próxima compra eu vou colocar. É, era pra ter colocado mais óleo, mais macarrão, essas compras são desinfetando, mas se a gente tá colocando aí. Então, esses aí já acabaram. Já. Olha só, a senhora falou aí num monte de produto, porque estiveram, né, teve uma galera, né, que falou ali, porque não levaram uma colinha, umas anotações e tal. A senhora, a senhora lembra de tudo? Será? É, pode. Vai fora dele. Seu Cláudio. Faltou. Faltou o que também, seu Cláudio? O preá. Faltou o preá? Ah, Benato, viu? Faltou a jabá. Faltou a jabá, teve gente mesmo falando, pessoal. Olha só que paisagem. Teve gente falando, pessoal, que faltou a jabá, a carne de chá aqui. A jabá. Porque jabá, a carne de chá aqui, dá pra comer no feijão e rende também, né? É. Já acabou aquelas compras ou ainda tem? Acabou não, mas tá pouquinho. Sei. Tá faltando algumas coisas e tem outras coisas que ainda tem, né? Tá faltando alguma coisa, mas tem algumas coisas que ainda tem. Mistura, por exemplo, que já faz tempo que acabou, né? É. Por isso, a gente estamos indo com direção à Campina Grande pra fazer a segunda compra do casal, da família, do Sítio Urussu, em Aroeira, na Paraíba. Esse é o Cláudio, dona Janete. Fica pertinho, ó. Fica aqui no Sítio Urussu, dona rural de Aroeira. Não é pertinho? É perto. Diga aí, fica perto de onde? De Aroeira. Aroeira fica onde? Tem gente de todo canto do mundo te assistindo, hein? Aroeira fica onde, seu Cláudio? Na Paraíba, seu Cláudio. Na Paraíba, é. Porque tem gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Minas, Bahia. Tem gente de todo quanto é canto do Brasil, seu Cláudio. Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Ceará, etc, etc, seu Cláudio. Então, estamos aqui em Aroeiras, na Paraíba. Só que aqui. Aliás, só que agora, nesse exato momento, estamos indo pra onde, seu Cláudio? Pra Campina Grande. Campina Grande. Fazer o quê? Diga direitinho pro povo aí, seu Cláudio. Explique. Fazer as compras. Explique direitinho. Quanto que temos para fazer essas compras? Temos quanto? Temos R$100, R$200, R$300, R$500. Aliás, quanto que temos? Acho que tem um... R$2.000 ali. Temos R$2.000. Deixa eu virar aqui pra mim. Temos R$2.000, pessoal. R$336. Ou é R$35? É isso. R$2.335, pessoal. Tô bom de memória, hein? R$2.335. Como é um lugar longe, a gente vai colocar R$100 de gasolina. E vai ficar R$2.235 para fazermos a compra aqui do seu Cláudio e do Nanjanete. A gente vai estabilizar. Não parece que não está estabilizado, seu Cláudio. Tá bem torto. Será que não vai dar certo? Não vai, seu Cláudio? Dá. Dá? Dá. Tá dando, né? E a viagem tá sendo boa? Tá bom. Tem medo de velocidade? Tem andar de carro ou de boa? Não, não não. Tá de boa? Falou? Então, convido o pessoal para deixar o like, compartilhar, mandar em grupo, deixar comentário, participar, interagir conosco. Convida esse pessoal aí. Não, não, convidado não para não ser, hein? Já está convidado. Estão todos convidados, pessoal. Não estão? Estão todos convidados, seu Cláudio? Não. É isso, pessoal. Estamos todos convidados para interagir conosco, participar, deixar seu like, deixar seu comentário. Enfim, fazem qualquer coisa aí que a gente gosta e ajuda o canal, né? Qualquer coisa que esse povo fazer, com certeza vai estar junto no canal. Deixando comentário, compartilhando, etc, etc, etc. Muito obrigado a todos vocês e até daqui a pouco, quando a gente chegar lá em Campina Grande, ou se acontecer alguma coisa no caminho, a gente entramos ao vivo, né? É isso aí. Por enquanto, estamos aqui na gravação, né? É. Você viu que o Cláudio está feliz? Está achando boa a viagem? Está bom. Está bom demais. Que horas que é, seu Orozco, aí? Não tem não, mas olha aí. Então, totalmente, meio-dia e quarenta minutos da tarde, né? Vamos lá, pessoal, até já. Até já, até já, seu Cláudio. Cadê eu? Cadê eu, seu Cláudio? Aqui estamos. Está meio cinza, mas está tudo certo. Vamos lá, até já. Cadê? Chegamos, seu Cláudio, aqui em Campina Grande. Chegamos? Chegamos. Vamos para o mercado, olha. Dessa vez, seu Cláudio, vamos para outro mercado, né? Vamos para outro. É. Não é daquele dia, não. Já é outro, já. Já é outro, tá certo. Vamos lá. Vamos para o mix, Matheus. O da outra vez foi qual? Lembra? Lembra, seu Cláudio? O atacarejo. O atacarejo. O Brasil atacarejo, não foi? Está vendo? E agora vamos para o mix, Matheus. Tu já fosse lá no mix, Matheus? Não foi? Não foi. Será que é grande ou pequena? Eu não sei, né? Só sei quando chegar lá, né? Eu não sei. Só sei se foi assim. Tu está igual àquela personagem de alta comparecida, Janete? E ele? Não, Janete. É. Eu não sei. Só sei se foi assim. Eu sei que foi assim. Eu não sei quando chegar lá, né? É o Chico? Eu sei que o Chico mente que nem... Chico mente que nem Cláudio? Eu fiquei sabendo que o Cláudio mente um pouquinho ou não? Ah, é. Não? Mas não tem que dar assim. Eu vi, olha. Para com isso. Para com isso. O Chico não mente não. Só fala verdade. Muito bem. Ó, seu Cláudio, o ônibus vai entrar ali, ó. Não entrou não, seu Cláudio. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui no Mix Mateus. Onde a gente vamos fazer mais de dois mil reais em compra. Seu Cláudio está achando bonita as máquinas? Viu uma máquina ali andando sozinha? Você viu uma máquina andando sozinha? Você ficou... Achou bonito, seu Cláudio? Andando sozinha, não. O cara vinha e manda a bola nela, né? Mas estava onde? Em outro lugar, o cara? Estava onde? Eu ia atrás. Não, o cara não estava na máquina, não. Ele estava onde? O atrás da máquina. Então ele estava andando sozinha? Ou não? Não. Não, ele vinha manobrando, né? Mas de longe, né? Mas nem perto, né? Seu Cláudio... Meu Deus! Seu Cláudio é carrego, meu Cláudio. Seu Cláudio parece que é bem enrolado, doutor Janete, ou não? É enrolado igual a... A múmia? É igual arame enrolado? É igual rolo de arame. É enrolado. Agora seu Cláudio disse que não sabia andar nem arueiras. E aqui em Campinha Grande o senhor sabe? Aqui em Campinha não. Aqui não sabe não. Vamos ver se o senhor sabe mesmo. O senhor falou que nunca foi ali no Mix Mateus. Vamos ver se o senhor vai saber fazer as compras. Naquele dia... Olha só, tem que esclarecer aqui o povo. Naquele dia que a gente levou vocês lá no Mercado Brasil, Atacarejo... Você estava tudo quietinho, tudo tímido, tudo parado, digamos assim. Não era Janete? Porque nunca foi naquele lugar e tal. Enfim. Nunca tinha recebido umas compras daquele tamanho. É natural que a pessoa fique tímido, fica ali quieto. Mas isso é natural, isso é normal. Aí a gente levou o Marquinho já pra ajudar a gente. E a gente tomou a frente. Quer dizer, a gente ia ali na frente e colocava algumas coisas. Aí tiveram alguns comentários dizendo... Ah, neném não deixa os... As personagens de seu Cláudio e Dona Janete escolherem. Até eu cheguei a pensar assim... Se fosse por Dona Janete e seu Cláudio, parece que a gente ia sair de lá de noite. Porque você estava parado e parado, não era? Então a gente já levou uma pessoa pra ajudar já pra isso, pessoal. Porque nós já sabíamos que a família ia ficar tímida e não ia saber escolher. E a gente precisava terminar, né? A gente não podia ficar o dia inteiro lá dentro do mercado, né? Então por isso que a gente toma a frente, vai pra frente e começa a colocar o que a gente já... Já sabe o que tem que colocar. Porque, pessoal, a gente não sabe quantas feiras a gente já fez, não, viu? São muitas feiras. Muitas compras. Para muitas famílias diferentes. São muitas mesmo. Então a gente já sabe o que tem que colocar, o que precisa numa casa. Também a gente faz compra pra minha casa também. A gente sabe. E outro comentário, né? Outro comentário foi... Ele nem colocou arroz esse negócio, não, grosso. Sim, pessoal. A gente ficou no mercado mais ou menos três horas dentro do mercado. Logicamente que a gente não tinha como ficar gravando três horas sem parar. Então nem tudo que a gente colocou foi gravado. Arroz, por exemplo, foi um produto que foi colocado, mas não foi gravado, né? Então nem todos os produtos que foram colocados nas compras foram gravados, pessoal. Mas foram colocados tudo. Tudo que precisava foi colocado. Arroz, feijão, macarrão, óleo. Só que de lá pra cá já faz quantos dias, seu Cláudio? Dona Janete, seu Cláudio... Já dá mais de mês. Já dá mais de mês, não dá? Tá. Então, logicamente, que tem muitos produtos que já acabaram. Porque são muitas pessoas almoçando e se alimentando desses produtos. Porque temos os predeiros trabalhando lá, né? Então, Dona Janete tá fazendo almoço para os predeiros, alimentando os predeiros. Os operários da obra de seu Cláudio. Por isso, está sendo consumido muitos produtos. Por isso, já está faltando também alguns produtos. Então, a gente achou por bem trazer seu Cláudio no Mix Mateus desta vez. Que tem muito produto em promoção. Será que vamos encontrar produto em promoção hoje, seu Cláudio? Seu Cláudio tá olhando ali o quê, seu Cláudio? Vamos. Então, tu tá olhando pra aquela bandeira, aquela bandeira, tu sabe? Tá olhando a bandeira. Tu sabe aquela bandeira ali é de quê? De quem? De quem é aquela bandeira ali, tu sabe? Eu sei. É a bandeira da Paraíba, seu Cláudio. Branco e preto são as cores da bandeira da Paraíba. E tem a palavra, aliás, vermelho. Ah, tô fazendo a correção. Verdade. Vermelho e preto, viu, pessoal? Vermelho e preto. E tem a palavra nego na bandeira, viu? É nego. E essa palavra nego, todo mundo sabe, né? Quando foi o presidente da Paraíba, falou pro presidente da República, lá atrás, que falou, o presidente da República falou assim, vamos apoiar tal, sei o quê, pra eu, pra presidente, sei o quê, sei o quê. Aí o presidente da Paraíba, que era, o nome dava presidente, mas era governador, ele falou assim, nego. Tipo, não vou, não apoio, nego. Aí ficou. Na bandeira da Paraíba tem a palavra nego, do verbo negar. E estamos se aproximando aqui no Mix, Matheus. Estamos passando aqui de frente ao Detran da Paraíba. Quem é da Paraíba não sabe aqui o Detran da Campina Grande, é isso aqui, ó. Aliás, o Detran da Campina Grande, viu? Chegamos aqui no Mix, Matheus, seu Cláudio. Grande Mercado, teve a inauguração recentemente aqui em Campina Grande, Mix, Matheus, uma rede de mercado aqui, gigante, seu Cláudio. Tu já tinha vindo aqui nesse mercado, seu Cláudio? Não. Olha só. Mix, Matheus, seu Cláudio e dona Janete. A partir de agora. Vamos lá, encher os carrinhos, porque um só carrinho, com certeza, não vai caber. Então, vai ser os carrinhos. Mais de um carrinho. E tem o boteco gelado, que é o boteco do Mix, Matheus, tá vendo? Ali, ó. É o boteco do Mix, Matheus. Mas aqui tu não vai pro boteco do Mix, Matheus. Boteco gelado, aqui tu vai fazer as compras. Então, até já. Não é isso, seu Cláudio? É. Paramos o carro por aqui e vamos lá. Seu Cláudio e dona Janete, pegaram os carrinhos aí. Pegaram dois carrinhos. Será que vão encher? Será que vão encher esses carrinhos, dona Janete? Pegou logo dois, né? É. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos encher os carrinhos, pessoal. Agora, a partir de agora, no Mix, Matheus, com seu Cláudio e dona Janete. Então, é isso aí. Cuida. Entra em ação vocês dois. Vamos encher os carrinhos. Vamos lá? Vamos encher, vamos encher. E lá vem seu Cláudio e dona Janete com o carrinho cheio, olha. Já estão enchendo aí o carrinho, hein? Tá quase cheio, hein? Vamos lá. Está apenas no começo, pessoal. Dona Janete e seu Cláudio estão enchendo o carrinho aí. Olha só. Eles estão tímidos ainda, hein? Seu Cláudio, se for por seu Cláudio, não vai encher nunca esse carrinho. Seu Cláudio, se for por um senhor, não vai encher nunca esse carrinho. Vai, hein? O senhor não pega nada. Pega, eu já peguei um bocado de coisa, né? Fica só quietinho na sua, só esperando a dona Janete pegar. Não, mas já peguei umas coisas, é porque ela está escurrendo aí, aquela coisa. Olha só. Já tem um carrinho aqui quase cheio, hein? Vamos lá. Vamos encher os carrinhos aí. Olha o monte de carne de boi. Rapaz, quantos quilos, dona Janete? Põe aqui para nós ver. Rapaz, quantos quilos de carne de boi? Nem dá para ver, hein? Quatro quilos. Dá para ver sim aqui, ó. Quatro quilos de carne de boi. Hã? Agora vai ter mistura, hein, seu Cláudio? Ó, carne de boi. Temos aqui, não, é nesse carro. Aqui, ó. Peixe. Aqui, ó. Linguiça. Bisteca. De porco. Frango. Mais frango. Carne moída. Salsicha. Salsicha. Mais linguiça. Ovo. Temos mortandela aqui embaixo. Temos calabresa. Aqui, ó. Um monte de fardo de calabresa. Temos jabá aqui embaixo. Tem muita gente que falou que o fardo é uma jabá. Só não tinha jabá de fardo, pessoal. Mas a gente comprou de quilo. Aqui, ó. Comprou quatro quilos de jabá. Aqui embaixo. Ovos. Então, são dois carrinhos cheios. Olha lá. Temos esse daí. E esse carrinho cheio. Rapaz. Hoje tá bom, hein. Hoje tá bom. Tá. Hoje tá bom, pessoal. E vamos continuar. Estamos apenas no começo. Ou não? Já estamos no final já, Daniela? Ah, já estamos no final? É isso, pessoal. Eu não gravei tanto aqui pegando as mercadorias porque eu tive que pegar. Hoje não teve marquinho pra me ajudar, né? Não teve marquinho pra me ajudar, eu tive que ajudar a pegar as coisas aqui. Por isso que não gravamos aqui pegando as coisas. Mas já estamos com os carrinhos cheios aqui, ó. Dois carrinhos. Será que vai dar quanto? Já finalizou? Então já finalizou. Vamos lá. Os carrinhos estão tão cheios que o seu Claudio não conseguiu puxar. É? Ficou parado aí. É, porque estamos parados mesmo, né? Nós não estamos... Mas não consegue. Consegue puxar os dois? Não, os dois não. Nós não conseguimos puxar a mim. Ah, olha só. A Anny não está aí. Ansiosa. Dona Janeta está pegando coxinha pra Anny. Olha lá, Dona Janeta pegando cachinho pra Anny. Coxinha, aliás. Lá no cantinho lá, pegando coxinha pra Anny. Vamos lá. Falta o que, Dona Janeta, agora? Hein? Falta o que? As bolachas. Só as bolachas. Então é isso. Vamos pegar as bolachas. Porque... Os dois carrinhos estão aqui, chapadinho. Cheio, cheio, chapado. Temos esse aqui atrás também. Cheio, cheio, chapado. Agora pegar os biscoitos. Biscoito, bolacha. Né? Pão de forma. Você gosta de pão de forma? Aquele... Então vamos lá pegar também. Mas tem um menino pra lançar, mas ninguém toma. Vamos lá. Vou botar mais refrigerante, não? Quer mais refrigerante? Coloquei cinco. Quer mais? Ou tá bom? Tá bom? São cinco. Vamos colocar mais? Não, tá bom. Tá bom, né? Então vamos lá. É, eu vou fazer com sério, né? Tá bom. Quer mais? Tá bom, dona Janete? Tá bom. Vamos colocar mais? Vamos colocar mais, então. Não, tá bom. Tá bom? Vamos mais. Vamos colocar mais, dona Janete, aqui, ó. Dona Janete, tá caro não, esse daqui? Não, sim. Tá caro? Não, eu acho que não. É o quê? Como chama esse daqui, dona Janete? É o Maria tradicional? Maria. Eu veio sozinha porque ela falou que os carrinhos estão pesados demais pra ficar empurrando. Aí ela tá aqui pegando os últimos itens da compra, que serão os biscoitos. Tá aqui escolhendo os biscoitos aqui pra galera tomar café, tomar suco, fazer o lanche da tarde e tudo mais. Chegamos aqui de volta, seu Cláudio. Chegamos aqui de volta, depois que a gente foi pegar ali os biscoitos, ah, fomos pegar os biscoitos. Ah, vamos pegar os pão ali. Chegamos aqui no caixa, com os dois carrinhos chapados. Agora é a hora da verdade, né? É o seguinte, eu deixei eles aqui no caixa e fui ali no banheiro. Aí quando eu voltei, quando eu voltei, seu Cláudio falou que não passou porque pediu o CPF. Foi, seu Cláudio? Pediu o quê? Aí o senhor não tem, o senhor não passou, né? Não tem, mas não. Aí eles tinham voltado. Eu sei que eles tinham perdido a ver isso. Eles tinham colocado o carrinho lá pra trás e falaram que não ia passar não porque a mulher pediu o negócio. Não foi? Pediu o quê? Aí vocês não iam passar não. Aí é isso, pessoal. Mas é porque as compras é grande, aí precisa das compras do CPF, sabe? Mas é isso. É isso, seu Cláudio! Está chegando aqui seu Cláudio com o carrinho chapado, chapadinho, pessoal. Olha só, dona Janete vem com o outro carrinho aqui atrás também chapado. Agora é a hora de encher a mala do carro aqui, vamos ver. Será que vai caber no carro, seu Cláudio? Segura aqui ano, não. Daqui a pouco vou mostrar a nota, pessoal. Quanto que deu pra vocês. Deu exatamente quanto, seu Cláudio? Vamos ver se o Cláudio lembra. Passou de dois mil, né? Dois mil duzentos e trinta e quatro. A gente tinha dois mil duzentos e trinta e cinco. Faltou um real. Faltou um real. A diferença foi de um real, seu Cláudio. Então agora vamos colocar na mala do carro pra gente descer pra onde, seu Cláudio? Aroeiras. Sítio Urussu, Aroeiras, Paraíba. Eu também. Vamos embora, seu Cláudio. Vamos fazer um omelete desse ovo aqui, ó. Bom dia. Aliás, boa tarde, meu amigão. Opa, boa tarde. Terminamos, seu Cláudio. As compras, estamos aqui em direção a Aroeiras. Logo, logo estaremos lá no sítio Urussu, aonde mora seu Cláudio, que tá comendo uma coxinha. Olhou pro outro lado, mas tá se alimentando. A forma apertou, seu Cláudio? É apertado. Aqui, pessoal, o carro é pequeno, mas parece que ficou mais pequeno ainda, porque tem compras, pessoal, no colo das pessoas, olha só, nos pés, ali atrás, se você virar, olha só, se você virar, vou ver se eu viro aqui sem balançar muito, aí tem compra por tudo quanto é lado, olha só, embaixo, lá atrás, aqui do lado, né, dona Janete? É. Olha só, tem compra aí por tudo quanto é lado, dona Janete? Todo canto. Porque a mala, pessoal, não coube. Então, olha só, tudo quanto é lugar, tá cheio, cheio, chapado de compras. Estamos indo aqui com direção a casa de seu Cláudio, que logo, logo estaremos lá. Que horas que é, seu Cláudio? A hora? É. É umas quatro e meia pra cinco horas. Meu Deus. Vamos embora que o carro não tem farol não, seu Cláudio. Vamos lá. Até já, hein. Estamos aqui em seu Cláudio, de noite já, seu Cláudio. De noite. Olha só, vamos liberar aqui, ó, turma aqui. Deixa eu abrir aqui a porta aqui. Tem compra, tem compras pra tudo quanto é lado, pessoal, olha só. Compra. Olha só. Vou mostrar aqui quanto que a gente gastou. A viagem foi longa, hein, dona Janete? Vamos ver se vai cair alguma coisa aqui. Vamos pôr a mão aqui, dona Janete, pra não cair. Opa, olha só, pessoal, tem que tirar aquelas dali de dentro ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu... Pronto, agora sim. Liguei o flash aqui. Não tava ligado, não. Olha só. Tem compra... Tem compras aqui, ó. Tem compras pra tudo quanto é lugar. Não vai dar pra mostrar tudo hoje, não, pessoal, mas vou mostrar quanto que a gente gastou aqui, ó. Olha só, pessoal. A gente gastou esse aqui, tá vendo? 2.234. Foi o que nós gastamos aqui, tá vendo? Olha a notinha aqui, ó. Esse aqui foi o que foi gasto aqui, ó. É grande, hein? Olha. Só essa notinha. São muitas compras. A Anani tá carregando aí, ó. Tá chegando com as compras por aí. É muitas coisas, pessoal. São muita coisa pra tá mostrando. Já chegamos de noite aqui. Não vai dar pra mostrar tudo. Mas as compras de seu Cláudio e da família aqui foi feita, né? Com sucesso. Agora tem alimento, seu Cláudio. Tem. Vai ter alimento até umas horas, hein? Eu tô colocado lá, mas eu vou botar aqui, hein? Alimento até umas horas, pessoal. É alimento que não acaba mais. Obrigado a todos que ajudaram. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que colaboraram. Muito obrigado mesmo. Não é isso? Olha só. Tá chegando, hein? Isso aqui é apenas o começo. As compras estão aqui, pessoal. Foram descarregadas aqui. Olha só a quantidade de compras. O carro veio baixinho, baixinho. O chapado, seu Cláudio. Vem aí. E dona Janeta tá segurando ali a nota imensa, olha. Veio chapado. Olha só quanto que deu isso aqui, pessoal. Eu vou mostrar de novo pra vocês poderem estar vendo. Olha só. R$2.234. É compra, hein, seu Cláudio? É. É dinheiro com força, né? É dinheiro. Eu nem vou perguntar que vocês teriam condição de fazer uma compra desse tamanho e que vocês não teriam, né? Jamais, né? Nem sonho. Nem sonho pra comprar uma compra dessa. Aí, dona Janeta, essas compras aqui, tu acha que dá pra quantos dias? Dá pra mais de um mês ou não? Tem que dar, né? Aquelas daquele tempo lá que a gente fez, tem mais de um mês? Não tu lembra ou não? Tem, acho que tem mais de um mês. E já acabou ou ainda tinha? Ainda tinha. Então essa daqui vai dar pra mais de um mês. Tá. E o agradecimento e a gratidão e as palavras que vocês têm pras pessoas que ajudaram vocês A fazer uma compra Uma compra de quebra-carro, digamos assim. É uma compra que quebra-carro. É. Tem que trazer na caminhoneta, hein? Uma compra imensa. Quais são as palavras pra essas pessoas que ajudaram vocês? Muito obrigado que Deus paga a todos que ajudaram e fazem até as palavras. É, seu Cláudio, fala a palavra? É. Paga. Muito obrigado e Deus te paga. Esse povo, Deus te pode recorrer e abençoe e paga. É isso, pessoal. Obrigado a todos que ajudaram e que participaram. Muito obrigado mesmo. A família aqui vai ficar. Alguns dias de armar o chapado e o chapadinho. Então, graças a vocês que fizeram, que participaram e colaboraram. Muito obrigado. Mesmo? Armário não. Não tem armário pra botar. Vocês estão botando em quê? Tem que ter uma caixa. Então a caixa vai ficar cheia, Una. Mas deve ser uma caixa grande, né? É, uma caixa de fogão. Uma caixa de fogão. Tá, não sei se esbandar lá, ela tá bom. Eita. Mas se ela estourar, vai ser por uma boa causa. É, graças a Deus. É ruim quando ela estoura por causa do vazio. Mas, nessa vez, se ela estourar, por causa da... Que vai ter chapada, vai... Enfim, não vai aguentar a quantidade de alimento, né? Não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar a pressão. Então vai ser por uma boa causa, né? É. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. E eu vou embora que tá escuro. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a cada um. Vou se embora. Olha lá. Ixi, Maria. Como que é o Sítio Urussu à noite? Pergunta o que o pessoal tá perguntando aqui. Como que é no Sítio Urussu à noite? Aí está. Ó, ó só. Escuta um passarinho. Piu, piu e o grilo. Tico, tico, tico. Silêncio total. Vamos embora. Obrigado a todos. A casa desse... E seu Cláudio. Obrigado. Obrigado.